Os quilombos eram comunidades formadas por africanos escravizados e seus descendentes durante o Brasil colonial em fuga da escravidão. O maior do Brasil foi o Quilombo dos Palmares. Quilombolas são os descendentes e remanescentes dessas comunidades e hoje no Brasil são 1 milhão e 300 mil pessoas. A maior parte, 900 mil brasileiros, está concentrada na região nordeste. Em Alcântara, no Maranhão, sede da base de lançamento de foguetes, 85% da população é quilombola. Esta é a maior proporção do grupo em uma cidade brasileira. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e fazem parte dos primeiros resultados do Censo Demográfico 2022, quilombolas. Veja na reportagem de Diana Rodrigues. A Givânia tem 56 anos e hoje é a primeira vez na vida que a existência dela como quilombola aparece em um levantamento do Censo. Ela faz parte do quilombo Conceição das Crioulas, localizado no estado de Pernambuco, formado de mulheres que estão nesta terra desde 1802. O Brasil agora não vai mais poder dizer que não sabe quem são os quilombolas. Se agora não faz, dizer não, mas eu não sei quantos são, agora já sabe. Ah, não sei onde são, agora já sabe. Ah, não sei se tem isso, agora já sabe. Vou ter mais desculpas. Então, ter os quilombolas hoje recenseados é também uma forma não só de a gente tirá-los da invisibilidade, mas também de a gente pensar políticas públicas que possam cobrar dos agentes e gestores públicos políticas que possam diminuir as desigualdades que ainda existem nesses grupos. Com perguntas como você se considera quilombola e qual o nome da sua comunidade, O Censo, feito com o apoio de lideranças quilombolas, conseguiu dar rosto a brasileiros. Hoje, a Bahia tem a maior concentração quilombola do país, com quase 400 mil recenseados. Há uma grande predominância na região nordeste, a região nordeste abrigando a maioria dessa população. Há também uma grande participação da população na Amazônia Legal. Então, a Amazônia Legal, em termos proporcionais, é um local onde a gente percebe um quantitativo bastante grande da população quilombola. Mas também nós percebemos em outras regiões. Por exemplo, na região do Rio Grande do Sul, a gente também tem. Então, tem alguns registros históricos de comunidades quilombolas espacializadas no Brasil. O levantamento também mostrou que apenas 4% dos quilombolas vivem em áreas com títulos definitivos. Se o Estado brasileiro mantivesse esse ritmo, demoraria mais de 2 mil anos para que todos os processos de titulação de terras quilombolas abertos no INCRA fossem concluídos. A gente está falando, por exemplo, de um quantitativo de aproximadamente 1 milhão e 300 mil pessoas que se identificaram como quilombolas no Brasil e apenas 4,7% dessa população reside em domicílios nos quais há essa titulação. Então, há uma distância bastante grande entre a população efetivamente residente em domicílio que se considera quilombola e as pessoas que efetivamente residem em domicílios dos quais têm a titulação. Atualmente, quase 1 milhão e 200 mil quilombolas residem fora dos territórios. O censo deve avançar nos apontamentos socioeconômicos. Mas quem pertence ao território defende, desde já, políticas públicas voltadas para essa população. Os quilombolas estão sempre em lugares muito desejados por outros, como por madeireiras, por mineradoras. Então, muitos desses que saíram, que saíram do campo, foram para a cidade, eles não saíram de boa vontade, eles saíram forçados, muitas vezes tensionados e nos conflitos com esses próprios empreendimentos. Outros saíram por ausência de política pública mesmo. Nos revela um grau de exclusão gigante, mas ao mesmo tempo oferece subsídio para a gente continuar tensionando para que o Estado brasileiro cumpra o que está na construção.